Você já ouviu falar de Mathias Vanderbilt? Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao Bike no Topo e hoje a gente vai contar aí a história do Mathias Vanderbilt. E esse é um novo quadro que eu estou iniciando aqui no canal, aqui no Bike no Topo que se chama História dos Atletas. E eu escolhi primeiramente, fiz meio que um sorteiozinho, coloquei o nome de alguns atletas e o primeiro foi o Vanderbilt. Não é o ciclista que eu mais admiro, mas é um dos mais... é o segundo, para ser mais específico. O primeiro é o Avancini, pelo que ele já fez pelo Brasil, pelo que ele já fez também para o crescimento do nosso mountain bike. Mas hoje a primeira história deste quadro novo aqui do canal vai ser do Mathias Vanderbilt. Ou só o Vanderbilt como a maioria conhece. Bom, então vamos iniciar a nossa história aqui. Esse cara que está aparecendo na tela aí, Mathias Vanderbilt, nasceu no dia 19 de janeiro de 1995. Ele é um dos maiores atletas em atividade que existe hoje no mundo. É um dos atletas mais potentes que nós temos hoje, em várias modalidades. Porque Mathias Vanderbilt é muito forte no mountain bike, no ciclismo de estrada e no cyclocross. E de que Mathias Vanderbilt é um dos maiores ciclistas do mundo e da história que já teve, ninguém tem dúvida. E não é à toa que ele chegou onde está hoje só por chegar. Ele é um cara dedicado, mas que também já vem de uma família de ciclistas profissionais. Isso mesmo. O avô dele era ciclista profissional. O pai dele também. E o irmão dele, David. E antes de falar sobre as conquistas específicas do Mathias Vanderbilt, a gente vai falar aqui um pouco sobre o histórico da família dele no ciclismo profissional. Então, começando lá pelo avô dele, que com certeza e sem dúvidas foi uma grande influência para o pai dele, assim como para ele e o irmão dele também. O avô de Mathias Vanderbilt era Raymond Polidor. Era um dos maiores ciclistas que tinha na época dele. Raymond Polidor venceu a volta da Espanha no ano de 1964. 64 e foi três vezes vice-campeão do Tour de France. Imagina aí, enquanto alguns atletas passam toda a sua vida buscando ganhar apenas uma etapa do Tour de France, porque é uma das coisas mais difíceis que tem no ciclismo, o cara foi três vezes vice-campeão. E talvez você imagine, mas por que ele foi três vezes vice e não conseguiu ser campeão? Bom, isso é um fato que é bem simples de explicar. Ele corria junto na mesma época ali que o Ed Merckx, nada mais nada menos que o maior ciclista da história que mais teve vitórias no Tour de France. Raymond Polidor, o avô de Vanderbilt, além de ser três vezes vice-campeão competindo com o maior da história, Ed Merckx, também já ocupou a terceira colocação do Tour de France por cinco vezes. E agora, em 2021, o Vanderpool participou pela primeira vez aí do Tour de France. Se eu não estiver enganado, se eu estiver, me corrijam aqui nos comentários. E pouco antes de começar o Tour de France, o Vanderpool acabou fazendo aí uma homenagem ao avô dele, vestindo as roupas que o avô dele usava na época que ele correu. Tipo, ele fez uma caracterização para homenagear o avô dele e falou em uma publicação no Instagram que seria muito bom que você estivesse aqui hoje, algo mais ou menos assim. E até o próprio Ed Merckx elogiou essa ação do Mathias Vanderpool. E logo após essas conquistas citadas aí do avô do Vanderpool, uma grande influência na vida dele, tem um pai de Vanderpool também, Adry, conseguiu vencer duas etapas do Tour de France e ganhou campeonatos nacionais lá no país dele. Então, já podemos ver que Vanderpool vem de uma família de atletas bem renomados aí na história do ciclismo. Quem consegue ganhar apenas uma etapa do Tour de France já pode se considerar vitorioso, pois é uma das provas mais difíceis e de resistência, potência e tudo mais, mais difíceis do planeta. Para você ter noção, apenas um brasileiro conseguiu este feito lá em 1991, na nona etapa do Tour de France, o Mauro Ribeiro. E como falado anteriormente também, o irmão chamado David Vanderpool, irmão de Mathias Vanderpool, é atleta profissional e, caso não me engano, ele já foi campeão da Sub-23 lá do país dele, acho que é a Holanda, a Bélgica, alguma coisa assim. E finalmente aqui, vamos falar sobre as conquistas de Mathias Vanderpool. E só ressaltando que Mathias Vanderpool não participa de apenas uma modalidade do ciclismo, mas sim de várias, como cyclocross, ciclismo de estrada e mountain bike. Se tiver mais alguma, comenta aí. Os títulos que Mathias Vanderpool possui no Cyclocross, Mundial de 2015, 2019, 2020 e 2021. Possui também o Campeonato Europeu de 2017 e 2020. Também tem o Campeonato Nacional, lá do país dele, de 2015 e 2020. E no mountain bike, Mathias Vanderpool é campeão europeu do ano de 2019 e nacional no ano de 2018. Recentemente, como eu falei, o Vanderpool entrou para o Tour de France. Ele não participou até o final. Ele participou de algumas etapas, caso não me falhe a memória, nove etapas ou oito. Oito ou nove, me corrija também, se você acompanha o Tour de France. Inclusive, eu queria abrir esse espaço rapidinho, porque o Tour de France acabou recentemente. E eu acompanhei lá pelo Powerlink Bike. Tem o Samuca lá, ele fez a cobertura completa, o resumo de todas as provas. E eu acompanhei essa trajetória do Vanderpool e de outros atletas aí por lá. Então, eu vou deixar o link do canal dele aqui abaixo e você pode ver lá os vídeos sobre o Tour de France 2021. Então, pela primeira vez, o Vanderpool participou do Tour de France e já saiu destruindo. Lançava vários ataques ali durante as etapas, conseguiu abrir fugas e venceu algumas etapas lá. Se ele tivesse ficado até o final, eu não sei se ele seria campeão. Até porque quem briga por vitória de etapas, não significa que vai ser campeão geral. Mas ele estaria certamente entre os primeiros ali. Mas ele decidiu sair antes de terminar o Tour de France. Que, caso não me falhe a memória novamente, são 20 etapas ou algo desse tipo. Mas o Vanderpool acabou optando por sair antes para se preparar para as Olimpíadas. Se você ainda não está ligado nas Olimpíadas, vão acontecer no dia 26 de julho de 2021. Referente ao ano de 2020, lá em Tóquio, no Japão. Especificamente de mountain bike. Então, você não pode perder a transmissão. Vai ser por algum lugar aí. É de boa, não tenho certeza, mas depois eu posso trazer para vocês. Então, alguns atletas deixaram de participar de várias competições para se preparar especificamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Por exemplo, o nosso grande Henrique Avancini deixou de participar de algumas etapas da Copa do Mundo e do mountain bike para se preparar para os Jogos Olímpicos. E eu, sinceramente, de coração, estou torcendo para o Avancini. Então, veremos o que esses atletas irão fazer aí nos Jogos Olímpicos. Vanderpool, Avancini, Lino Schurter. Todos esses grandes nomes do mountain bike mundial. Vanderpool é um cara que é apaixonado pelo mountain bike. Ele mesmo já falou. Mas ele é um cara muito versátil. Ele está em tudo. Além de ser um dos caras com maior potência que existe no mundo. Eu tenho uns testes que a galera faz lá, se não me engano, no FTP. E corrigem novamente seus ferrados. Ele é o... acho que bateu o recorde aí recentemente. Geralmente, quem tem essa característica de alta potência, de muita explosão, são pessoas que se dão muito bem nas etapas de XCC da Copa do Mundo. Que geralmente é um percurso ali bem pequeno, de um quilômetro. Que dão várias voltas. Geralmente, dá 20 minutos. Ele sempre está ali na disputa, brigando pelas primeiras colocações. E uma coisa muito bacana é que ele já falou, acho que numa entrevista, não lembro bem, que o Avancini é um dos maiores adversários dele nas provas de XCC. E isso é muito bom de se ouvir. Pois podemos ver o quanto que o ciclismo, tanto na estrada, mountain bike brasileiro, está em grande evolução. Vanderpool atualmente corre para a equipe Alpacin Phoenix. Tanto no mountain bike, quanto nas outras modalidades. No ciclismo de estrada, no cyclocross, etc, etc. E vale ressaltar também que um dos caras que mais esteve com ele, tipo, competindo, adversário mais, acredito que, amigos fora da pista, ou conhecidos, colegas, é o Vovanart. Eu não sei se eu pronuncio o nome dele correto. Mas é um cara que já brigou muito ali com o Vanderpool, nas categorias de bases. E agora briga com o Vanderpool no ciclismo de estrada. Ele ainda não corre mountain bike, não sei se vai correr algum dia. Mas é um dos caras que briga, guidão a guidão ali, com o Mattia Vanderpool. E também tem um cara muito novo que está surgindo aí. Thomas Pidcock, que corre ciclismo de estrada e mountain bike. E nas últimas etapas da Copa do Mundo aí, em alguma etapa, não me lembro se foi a terceira ou a quarta, Thomas Pidcock conseguiu superar o Mattia Vanderpool, abrindo um gap muito grande. No mountain bike, Thomas Pidcock é da equipe Ineos Granadier. Vanderpool, um cara muito novo que nasceu aqui, em 1995. Já ganhou muita coisa, muitos títulos. E agora vem para brigar por uma medalha aí nos Jogos Olímpicos. Vamos ver o que vai rolar, pois todos estão bem preparados. E o cara é muito novo, acredito que tem muito a conquistar ainda. Começou a carreira jovem, vem de uma família de profissionais. Certamente ainda vai fazer muita história, porque geralmente os ciclistas oficionais vão até uma média de 35 anos na vida profissional. Então é muito tempo ainda para conquistar coisas, títulos, taças e tudo mais. Se bem que tem alguns atletas de 40 anos que ainda andam. Mas isso varia de atleta para atleta. Essa foi a breve história aí do Mattia Vanderpool. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve e comenta aqui embaixo se você quer parte 2 de outro atleta ou história mais específica. Foi um pequeno resumo aí. E valeu pessoal, um abraço. Tchau.